Vocês, quem me assistiu minha live, viu eu falando assim, ó, não cancele o cartão do Inter. Eu não falei isso? Falei ou não falei? Não cancele o cartão do Inter. Eu não falei isso? Não é porque vai ter só seis acessos que você vai cancelar, porque o cartão do Inter, mesmo com seis acessos, ele continua sendo melhor que muitos outros cartões que tem no mercado. Vou dar um exemplo pra vocês. Como vocês sabem, o Inter tem aí no seu portfólio a essência de não cobrar anuidade dos seus clientes. Então o Inter tem o quê? Você pega lá o banco Inter Gold, o Inter Platinum, o Inter Black e o Black e o Win. E o Inter, ele acaba não cobrando anuidade dos seus clientes que são voltados para o banco digital. E, como todos sabem, quando o banco lançou o programa de cartão, ele veio com o Cabal, depois do Cabal ele trouxe o cartão simples, standard, Mastercard. Depois ele mudou, trouxe o Gold, o Platinum e o Black. Depois vieram o Black Win, o Gold 0.25% de cashback, o Platinum 0.50%, o Black 1% e o Black Win 1.25%. E quando lançou o Super App do Inter, nós fomos convidados para ir lá em Belo Horizonte no lançamento do Super App e assim eu fui. E uma das perguntas que nós fizemos para o Inter é se eles lançariam o cartão com pontos. Naquele momento, o presidente do Inter falou o seguinte, nós não temos interesse em colocar pontos em nossos cartões. Os nossos clientes preferem cashback. Quando ele falou aquilo, eu já sabia que era uma sacada mentirosa, porque todos os bancos que falam que o cliente quer cashback é mentira. Porque se nós somos a maioria que queremos pontos, como pode ter um gato pingado falando que é cashback? Concorda comigo? Então, não é possível que existam essas pesquisas que eles falam que fazem verdadeiramente claras para que eu nunca recebi uma pesquisa. Nunca nenhum banco me chamou para perguntar o que eu queria. Então, se você perguntar para todos os brasileiros, eles querem pontos. Os clientes do Nubank querem pontos. Tanto que aquela Cristina Junqueira foi lá no podcast e falou que pontos demoraria 20 anos para pegar uma máquina de café. Então, se ela tocou no assunto, é porque os clientes deles querem pontos. Mas eles sabem que pontos dá prejuízo ou terá um árduo trabalho para o banco manter isso. Então, o que acontece? Quando o cara fala assim, eu prefiro cashback e não prefiro pontos, a pessoa não tem conhecimento. Ele sabe que pontos valem mais que cashback. Cashback não dobra, pontos dobra. Enquanto tiver pessoas que usam cashback da forma que está sendo usado, os bancos adoram, eles batem palma. Eles querem isso. Porque para os clientes que usam cashback, o banco é muito maravilhoso. Porque eles não vão fazer um trabalho de dobrar o cashback. Se o cara ganhar R$5,00, é R$5,00 e acabou. Se o cara ganhar R$50 mil pontos, os R$50 mil pontos viram R$5 mil pontos. Então, logicamente, quem pede cashback é aquilo ali e acabou. Está errado? Não. Tem público para todos, mas não é a maioria. E aí, o banco acabou transformando o cartão dele, o Inter, em momentos de sala VIP. E aí, o banco Inter pegou, e para ganhar o mercado, que ele sempre teve, o cartão Black ilimitado, a sala VIP do Lounge Key, ele não tinha tantos clientes que usavam e sabiam disso. Então, o banco dava acesso ilimitado para todo mundo, no Lounge Key, com quatro cartões adicionais, que ninguém usava. Naquela época, ninguém usava o cartão sala VIP. E aí, nem cashback tinha. E aí, o banco veio com o sala VIP, veio com o cashback, e de repente explode o mercado de acesso a salas VIP pelo banco Inter, cartões adicionais sendo emitidos a rodo, sem anuidade, bancando quatro, o acesso ilimitado ao Lounge Key. Quem que não queria um cartão como esse? Todo mundo queria. Aí, o banco começou a fazer campanhas. Fez campanhas, aquelas campanhas Inter Week, que te dariam um cartão ilimitado no Lounge Key, que é o meu caso, com quatro adicionais grandes. Inter pontos, que o cliente batia uma meta de pontos e ganhava o cartão, né? E tinha jogadas de investimentos. O cara podia fazer um milhão de investimentos, pegava o Inter Win com 1,25 de cashback. Pegava o Black com 250 mil reais de investimento. Mas, desde o início, o banco Inter nunca cobrou anuidade. Desde sempre, o Inter nunca cobrou anuidade dos cartões, nunca cobrou por taxas da conta corrente, ou seja, o cliente tem zerado a sua conta corrente. Quando ele vê o extrato, ele não vê taxas, ele não vê tarifa, não vê nada. Só que o Inter também fazia, no cartão deles, ser um cartão atrativo. Porque o cartão dele, anuidade, spread 1%, fora do Brasil, e dólar comercial. Do nada, o banco vem, sobe para 2% o spread dólar comercial, sem anuidade. E agora, o cartão é sem anuidade, o spread é 4%, equipara aos grandes bancos digitais, como o C6 Bank, BMG, Banco Next, e traz o dólar comercial consigo, junto aos cartões. Só que o banco Inter, como os outros bancos também, na PJ, geralmente, eles não dão aquela sinergia para o empresário usar o CRPJ para ganhar retorno. Então, alguns cartões do Bradesco não pontuam. Alguns cartões da Caixa pontuam, mas pontuam ruim. Do Itaú pontuam um ponto, né, a cada dólar. Só que o Itaú é o Itaú, né? O Inter é o Inter. E aí, o Inter, ele inova mais uma vez. Ele começa a perceber que o mercado de cashback não é tudo isso que é falado por falácias. E observa que o cliente dele quer pontos e não quer cashback. Tanto que o Inter, quando liberar esse programa, ele vai ver uma quantidade de clientes que pegariam cashback e aplicariam na conta corrente, vai pegar os pontos e vão transferir famílias. Porque o Inter, querendo ou não, quando uma companhia aérea fazer uma promoção, transfira os pontos dos seus cartões para mim, eu te dobro os pontos. Isso vai acontecer com a Azul, vai acontecer com a Smiles, 30%, 40% na lata. O Inter não terá como escapar. Ou seja, se o cara pega os pontos, joga para a Smiles, dobra, pega os pontos, joga para a Latam, 30% a mais, joga para a Azul e dobra, ele tira os cashback que ele tinha disponível com o cliente para fazer um investimento ou usar na conta corrente e transfere para o programa de fidelidade. Isso vai acontecer demais. Eu sou um que, se eu usar o cartão do Inter, eu vou transferir os meus pontos para Smiles e para a Latam. Então, o Inter, ele entendeu que os seus concorrentes, C6 Bank, que é o principal, porque o Bank está para lá, né? Bagdá. O Inter, ele tem um cartão que é... Cara, vocês que me assistiram a minha live, viu eu falando assim, não cancele o cartão do Inter. Eu não falei isso? Falei ou não falei? Não cancele o cartão do Inter. Eu não falei isso? Não é porque vai ter só seis acessos que você vai cancelar, porque o cartão do Inter, mesmo com seis acessos, ele continua sendo melhor que muitos outros cartões que tem no mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Inter, quem usar o cartão do Inter fora do Brasil vai pagar 4% de spread e o app de 538. Quem usar o cartão Visa e Fint do Bradesco, do Santander, do Itaú, vai pagar do Safra 6% spread e vai praticar o comercial mais caro no fechamento e anuidade do cartão. Se você pegar o Inter, ele tem seis acessos ao lounge aqui para os clientes que não têm investimento. Seis acessos do Inter é maior que os quatro acessos do Cicobi que lançou agora. Seis acessos do Inter é maior que o BTG mais Black. Seis acessos do Inter é melhor que os quatro da XP ou dois da XP. Seis acessos do Inter é melhor que o original. Melhor que o Safra. Melhor que o Decovão. Melhor que o Uniclass do Itaú. Melhor que o Nubank. Melhor que o C6 Bank. Melhor que o Bradesco Visa Infinity. Melhor que a Caixa Visa Infinity. Melhor que o Itaú Personal e o T-Black Infinity que dá dois acessos. Então, eu estou falando para vocês que existem cartões que são inferiores ao Inter. No quesito Salavip. E o que o Inter fez? Começa a fazer o teste beta com os cartões com pontos. E aí o Inter faz o que? Ele coloca no seu portfólio para o cliente ter o desejo de transferir os pontos para os parceiros ou ganhar cashback. Então, o que acontece? O Inter pega ele dá a opção para o cliente e vai dar, tá gente? Ainda não entrou. Ele... O Joaquinha está lá embaixo olhando. E aí o Joaquinha também. Então, o que acontece? O Inter, ele entra no jogo novamente. Até então, eu via que o Inter estava se perdendo porque Salavip ilimitado ele tira... Porque é igual criança, né? Você dá um pirulito para uma criança e você tira o pirulito da criança e o que acontece? A criança... É igual eu. Me dá um cafezinho e toma o meu café de mim. O que eu passo aqui? Eu viro o café. O Inter, ele deu o quê? Doce para as crianças que era nós Salavip ilimitado e vem e tira da gente. Tira da gente. O Inter cometeu todos os erros. Agora, o que o Inter faz? O Inter coloca agora pontos nos clientes. ? O Inter Sultan